Oi pessoal do canal, e aí como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, com a graça de Deus Sejam bem-vindos a mais um vídeo, como vocês estão vendo aí atrás, o visual aqui hoje é diferente Tô na minha casa do sítio, pessoal, vim aqui no interior da Paraíba, né, que é mais antigo aí conhece Que eu já gravei alguns vídeos aqui E hoje é minha folga, e eu tô indo hoje visitar minha avó no hospital Sempre vai alguém aqui do sítio lá pra cidade, no hospital visitar ela, que o horário de visita é das 3 às 4 horas É uma cidade um pouco distante aqui do sítio, e hoje eu tô indo com minha irmã Vou mostrar aqui um pouco do trajeto pessoal que a gente faz pra chegar até lá É bem difícil o acesso, até porque choveu bastante nos últimos dias Graças a Deus que choveu, né, chuva é bênção Mas as estradas estão bem ruins, a gente também passa por alguns rios E eu vou mostrar aqui um pouco pra vocês como é que tá, como é que é o trajeto que a gente faz pra lá E aproveito e já mostro os rios aqui que cortam a região Pra que vocês vejam aí como ficou depois dessas chuvas, tá bom? Você que é novo aí pessoal, se não é inscrito Se puder se inscreve no canal Se não, deixando o like já vai estar me ajudando Bora lá pra mais um vídeo Cheguei aqui gente, na casa da minha irmã, ó, ela já tá aqui pronta A gente vai agora pegar a estrada Eu vou mostrar pra vocês um pouco aí do trajeto que ela tá fazendo todo dia, né, Alessandra? É Tá ruim pra ir? Tá A gente vai mostrar os rios que encheu Já tá mais seco, mas vou mostrar o trajeto que a gente tá fazendo todo dia pra ir pra Guarabira É a cidade do hospital que ela tá internada Pessoal, a gente tá indo agora em direção a Guarabira Ó, as estradas estão muito ruins Por conta das últimas chuvas que deu Ainda tá com a terra molhada ainda A gente passa por três rios antes de chegar na cidade de Arasagi, né Que é a cidade antes de Guarabira, que é onde a gente vai Tá buracada, tem muita água nas estradas Eu vou mostrar a passagem molhada que estourou ali a barragem Eu vou mostrar pra vocês, inclusive Ela é a que eu mostrei em um dos últimos vídeos que eu mostrei Como é que estava seco aqui no cinto, né Mas já choveu, graças a Deus, tá tudo cheio Aqui é a plantação de abacaxi E ali é uma reserva de água, um açude que encheu também por conta das chuvas Pessoal, a gente tá chegando agora na primeira passagem molhada Aqui no trajeto que a gente faz, ó Isso aqui é um caminho de rio E foi um dos locais que encheu bastante agora nas últimas chuvas que deu Inclusive estourou ali a represa d'água que tem ali, ó Aqui a gente atravessa na moto, mas ó como ficou ali o... A represa que estourou, bem ali no meio Tu viu, né, Elisandra, no dia que estourou? Bem, sim Encheu tudo aqui de água Ficou bem cheio Aí agora, ó Ali já dá pra gente ter mais ou menos ideia que passou por ali aquela água Agora baixou demais e dá pra passar agora Mas no dia que estava chovendo mesmo Foi muita água que estourou ali, ó Eu vou mostrar ali de cima pra vocês verem Eu vou descer aqui, gente, pra mostrar pra vocês Ó, que da última vez que eu mostrei aqui esse rio Ele não tava assim Deixa eu ver aqui uma forma de descer Da última vez que eu vim mostrar pra vocês Tava ainda a represa d'água aqui, ó E agora aqui, ó Estourou Abriu mesmo Ó Aqui era onde ficava represada a água Tá vendo? Desceu tudo Tá aqui, ó Se a primeira passagem molhada que a gente passa pra ir pra lá Ali não tem ponte A gente passa por dentro da água mesmo Isso aqui era tudo água Ó, onde eu tô aqui agora Era cheio de água Agora levou tudo o rio Seguiu o fluxo dele, né? Agora a gente vai seguindo ali Em direção ao próximo rio Sentido ao destino, né? Pessoal, chegando agora em outra passagem molhada Tá bem barrenta Tá bem barrenta A água subiu por ali por cima Baixou bastante Mas já dá pra gente ter mais ou menos uma ideia A água chegou mais ou menos ali, ó Beirando ali Mas já tá bem baixa a água mesmo No nível do rio Pessoal, a gente tá aqui no sítio Molunguzinho Agrovila Esse é o povoado que foi feito pra desocupar o pessoal que morava ali na beira daquele rio Que eu acabei de mostrar pra vocês Sempre que chovia, inundava tudo Ó o que aconteceu aqui, ó Nas últimas chuvas Essas eram duas caixas d'água que abasteciam aqui a comunidade Acredito que quebrou a laje dali Ou a caixa estourou Uma desabou E a outra quebrou em cima, ó Até a fiação aqui Também foi atingida Mas acho que já desligaram já Só tá aqui, ó Ele já tem água em casa em cima? O povo daqui? Não sei Tá aí, ó Acho que o prédio era antigo Essa laje aí que usavam pra colocar ali em cima era antigo E não aguentou Aí a última chuva A gente tá chegando agora na última passagem molhada Antes da cidade de Arasagi Eu vou mostrar aqui um pouco pra vocês de como ficou o rio Ó, aqui dá pra vocês terem mais ou menos uma ideia de como ficou também depois da chuva Vou dar uma paradinha aqui Ó, essa cor assim mais roxa Pra dar as beiradas lá que tá mais verde, ó Foi por onde o rio passou Tem bastante gente pescando Essa ponta aqui ficou coberta pela água Quando deu a ceia mesmo Foi o rio que mais recebeu água, né? Nesse período E essa água aqui vai endereçar a barragem de Arasagi Assim como o que eu mostrei pra vocês aí Mas ó como ficou É É, cai todo do lado dentro da barragem Que inclusive é a barragem de Arasagi e Sangro Isso aqui é a ponta só que Conhecida aqui no sítio Pacheco Bem antes da cidade de Arasagi E agora a gente vai seguindo Que é bem próximo à cidade ali Eu vou mostrar pra vocês Pessoal, a gente já tá aqui no... Chegamos na cidade de Arasagi É uma cidade antes de Guarabira, né? Que a gente passa antes de chegar lá E essa cidade aqui é a que faz parte do... Que assiste o pessoal lá do sítio, né? É o distrito que a gente mora lá Faz parte dessa cidade E eu tô chegando aqui bem na Praça Central Tá inclusive tudo bem feitadinho Por conta dos festejos no Minas Tudo bem arrumadinho já por conta do... Desse período de Junino Que é bem... Tradicional aqui no Nordeste Aqui a gente vai seguindo Sentido Guarabira Que é a cidade de destino que a gente tá indo Hoje é um dia de sábado Tá sem movimento Tem tanto movimento Tem tanto movimento, mas... Mas o movimento maior é no período da manhã, né? Aqui tem outra... Outra praça Aqui a gente vai seguir agora o destino até Guarabira Pessoal, a gente chegou agora bem na entrada de Guarabira A gente tá bem frente aqui, ó A empresa Bom Todo Que é uma empresa de produtos alimentícios, né? No caso voltado mais pra frango Fica aqui, ó Essa empresa E a gente já chegou, graças a Deus A gente agora vai em direção lá ao hospital Pra fazer a visita Pessoal, acabamos de chegar aqui no hospital Agora vamos ali na assistência social Perguntar algumas coisas que vai precisar comprar Pra trazer pra ela Que ontem na visita foi pedido, né? E a gente vai perguntar certinho hoje O que é que deve trazer pra deixar aqui pra ela Tô aqui, ó No hospital regional de Guarabira É um hospital que tem um suporte maior aqui na região Atende várias cidades aqui das regiões circunvizinhas É um grande polo aqui Que assiste uma grande população Das cidades vizinhas Tem um suporte maior, né? A viagem é longa, pessoal Até aqui Como vocês viram aí A gente passa por Passagem molhada Estrada de terra, areia Depois das chuvas piorou bastante Também pegamos a via de Arasagia até aqui Mas estamos aqui, né? Graças a Deus Vamos ver como é que ela tá hoje E se ela vai precisar de Alguns itens que a gente já saiu Vai comprar pra trazer de volta pra cá Bora lá Pessoal, ainda não chegou o horário da visita Ainda é de três horas Ainda é duas e meia A gente vai aproveitar e vai comprar Alguns materiais que foi pedido aqui no hospital pra ela Que tá precisando É tempo que Que dá o horário da visita, né? A gente já faz a entrega E deixa aí com eles Eu vou até ali a farmácia com minha irmã Ela tá ali, ó Pra comprar E eu já volto aí com vocês Pessoal, tô bem no centro aqui de Guarabira A principal avenida aqui de comércio da cidade Minha irmã tá ali na farmácia Ela veio comprar alguns materiais de higiene Pra levar ela pro hospital A rua hoje tá um pouco deserta aqui, ó É, a cidade não é tão grande E o período da tarde assim Reduz mais o Reduz a quantidade de pessoas na rua, né? Tem algumas lojas abertas ainda Mas já fechando, né? Por conta do horário mesmo A gente vai comprar aqui e levar ela pro hospital, né? Pra fazer a visita a ela Pessoal, saímos de lá agora Entregamos os materiais de higiene que tava precisando Minha vó tá, continua estável, né? A situação dela ainda é grave Mas Pela situação que ela estava, né? Vem melhorando, graças a Deus A gente vai sair agora aqui de Guarabira É quatro e pouco da tarde Se Deus quiser, daqui a pouco a gente tá em casa Agradeço a quem ficou até aqui, pessoal Quem ficou até aqui no vídeo Que Deus abençoe a todos E até o próximo